Livre para todos os públicos. Olá, hoje é terça-feira, 9 de agosto de 2022. Nesta edição você vai acompanhar a luta dos bancários para adequar a participação nos lucros e resultados de um dos setores mais ricos deste país. Também vamos exibir uma matéria sobre a retomada do programa pró-ferramentaria, que é uma área fundamental para o desenvolvimento da indústria. Ainda vamos falar sobre os 35 anos das vilas Conceição I e II, primeira ocupação organizada pelo MST no Maranhão. E você sabe o que Lula falou na Fiesp? Ao longo do jornal a gente vai exibir. Então siga com a gente porque a partir de agora você acompanha estas e outras notícias de interesse dos trabalhadores, dos movimentos populares, dos direitos humanos em defesa da democracia. Aqui no seu jornal que já está no ar. Crise econômica torna a participação nos lucros e resultados ainda mais necessária para os trabalhadores. Setores da indústria automotiva discutem investimentos em ferramentaria no ABC Paulista. O Dia Internacional dos Povos Indígenas foi marcado pela Jornada Nacional de Luta pela Vida e Demarcação de Terras. Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul dá posse à nova direção com desafio histórico de defender a liberdade de imprensa. Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, além de montadoras e entidades do setor, se reuniram hoje para discutir a retomada do programa Proferramentaria, uma área fundamental para o desenvolvimento da indústria. A repórter Daiane Ponte acompanhou o encontro. O programa estadual Proferramentaria permite que empresas do setor automotivo invistam na produção, estimulando a contratação de profissionais. Então nós estamos fazendo uma atividade muito forte de redesenho dos cursos de ferramentaria junto ao Senai de São Paulo, que também vai ser nacionalizado. A gente já está com articulações junto à CNI para que todo esse programa seja transferido para os outros estados que têm ferramentarias. Nós também temos que fazer uma atividade forte na renovação do parque de máquinas, que o nosso parque de máquinas hoje tem 21 anos de idade. São máquinas obsoletas, são máquinas com baixa produtividade. Então também nessa frente nós precisamos renovar. Não adianta ter demanda, não ter equipamentos e profissionais capacitados. Então é um conjunto de soluções e nós estamos caminhando paralelamente com todas elas. O Senai define uma estratégia que é a formação de um comitê técnico, de especialista de empresas, principalmente de grandes empresas, mas focando vários campos, seja automotivo, seja linha branca e assim por diante. São profissionais que têm experiência no mercado, atuam nas empresas e eles ajudam na composição do plano de curso, onde tem todas as competências no sentido de conhecimento e habilidades para a formação de um profissional que dê essa condição de desenvolver um produto com qualidade e numa produtividade no padrão mundial. A fuga de importantes multinacionais retrata o forte processo de desindustrialização que vive o Brasil. Só em 2020, mais de 5 mil empresas fecharam as portas em todo o país. E nos próximos anos, a participação da indústria no PIB brasileiro deve ficar abaixo dos 10%. Esse programa vai dar a condição de geração de novos empregos, empregos de qualidade, de conhecimento. E o mais importante, o adensamento da cadeia produtiva, que obriga as montadoras a usar esse dinheiro para desenvolver os seus produtos aqui no nosso país. E isso, com certeza, vai gerar emprego. Então, nós estamos falando em 8 mil empregos nos próximos 5 anos. Não é pouca coisa. E se você tem esse emprego direto, indiretamente, no mínimo, 3 vezes mais. Se você pegar, imaginar que qualquer coisa que nós utilizamos, desde uma câmera, um microfone, um celular ou um carro, eles vêm do molde de ferramentaria, você já imagina que quando você tem investimento nesse setor e o país coloca isso como um desenvolvimento estratégico, isso, por consequência, enraiza o restante da cadeia de produção. Então, normalmente, o país que fabrica o ferramental, ele também produz as peças que derivam daquele ferramental. Por isso que ele é tão estratégico para o desenvolvimento de qualquer indústria. Mas também, do ponto de vista do trabalho, é uma área que paga melhores salários e que tem profissionais com maior qualificação. Então, você tem uma demanda por qualificação, além de ser um trabalho melhor remunerado e com melhores condições de trabalho. Para acompanhar as novidades do setor, o ferramenteiro precisa estar atento às novas tecnologias. E esse é um desafio que precisa ser enfrentado por toda a indústria. Por isso, a formação desses profissionais é peça fundamental nesse processo. Essa mudança também no curso que teve aqui, iniciou aqui por São Bernardo, por esse Senai que nós estamos aqui, que é o Maramato, e nós estamos levando para oito estados com uma nova formação. Nós estamos saindo de 1.600 horas para 3.200 horas de qualificação profissional na área de ferramentaria. E que sumiu ao longo dos anos, anos 90, com a globalização, o setor de ferramentaria praticamente sumiu. Então, esse resgate é muito importante. E essa formação profissional. Nós temos profissionais capacitados, sim, para desenvolver produtos aqui no nosso país. Então, quando você tem, no mesmo convívio, ferramenteiros mais experientes, mais acostumados com a bancada, mais acostumados com aquele fino trato, que eles chamam, com jovens, que traz toda essa capacidade, esse incremento tecnológico, você tem um país com muito mais produtividade e com um olhar para o futuro, é muito mais assertivo. E por quase 60% dos bancários, a prioridade nas negociações com os banqueiros neste ano é o aumento da PLR, a participação nos lucros e resultados. Em um período de crise econômica, os trabalhadores veem esse direito como uma oportunidade de dar uma respirada. A reportagem é de Jihana Rodrigues. Prevista na Constituição Federal, a PLR, participação nos lucros e resultados, foi regulamentada depois de muita luta e é uma conquista dos trabalhadores. Em um governo como o de Jair Bolsonaro, que só atacou os sindicatos, a PLR é mais uma demonstração da importância da negociação coletiva. E nesse momento de crise, de retirada de direitos, os trabalhadores percebem, sim, qual é a importância do sindicato. Então, a gente percebe a maior participação dos trabalhadores nas nossas assembleias, a maior participação dos trabalhadores, por exemplo, das nossas atividades que a gente pede sobre, por exemplo, principalmente nas redes sociais, e também é uma participação com propostas. Então, eles mandam propostas ao sindicato, eles interagem bastante com o sindicato. Então, a gente percebe que realmente o sindicato é o único que pode garantir os seus direitos e conquistas de vários anos. A PLR é uma forma de os trabalhadores terem alguma participação nos lucros das empresas para as quais tanto contribuem. Em um ano de crise econômica e alta na inflação, em todas as categorias, o interesse por esse direito tende a aumentar. A negociação de PLR hoje era tão importante quanto as campanhas salariais que são realizadas nas demais categorias que nós temos no Brasil afora. É muito importante destacar a importância do PLR no próprio rendimento do trabalhador no decorrer do ano. Normalmente, é a partir da PLR que ele tem em um ou dois momentos no ano uma remuneração adicional que vem além daquilo que ele recebe no seu cotidiano. Enquanto os lucros dos bancos só crescem, a resistência para pagar o direito dos trabalhadores aumenta. Muitas vezes, os patrões querem sujeitar o pagamento da participação nos lucros e resultados a metas abusivas. A maioria dos bancos, provavelmente os maiores, tem pago 2,2 salários e não tem chego a nem 4% do lucro, às vezes 4,5%. Então, a gente percebe que realmente a gente tem tido perda durante os anos em relação a isso. E aí, não preciso dizer que os lucros dos bancos só continuam aumentando. A próxima rodada de negociação vai acontecer na quinta-feira, dia 11. E os trabalhadores esperam que os banqueiros tragam propostas. Quanto à PLR, destacam que não se trata de uma cortesia, e sim de um direito conquistado que precisa ser acertado todo ano. Muitas das vezes são necessários movimentos por parte dos trabalhadores que resultam até em greve para que tenha a oportunidade de ter início a uma mesa de negociação. E outro ponto que é extremamente importante é que as metas normalmente elas repercutem do ponto de vista também positivo para as empresas. Porque o atingimento das metas muitas das vezes acaba interferindo no negócio como um todo. Então, um programa bem elaborado ele é oportuno para os trabalhadores que vão receber mais e também para a empresa que acaba colhendo os bons frutos para os interesses dela. O Supremo Tribunal Federal votou por manter a decisão que proíbe despejos até depois da eleição. Por nove votos a dois, o STF validou em plenário virtual uma determinação do ministro Luiz Roberto Barroso que prorrogou a suspensão de despejos e desocupações por causa da pandemia até 31 de outubro deste ano, já no fim do período eleitoral. Em junho de 2021, Barroso havia decidido suspender ordens de remoção e despejo por seis meses, mas ampliou em outras três decisões o período. A ação foi apresentada pelo PSOL. Os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques, indicados por Jair Bolsonaro, foram contrários à nova prorrogação. Dia Internacional dos Povos Indígenas. Hoje foi mais um dia de mobilizações espalhadas pelo país. A articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e demais entidades realizaram, seguindo a tradição de anos anteriores, a jornada de lutas. Confira na reportagem de Jomiag. No Brasil, o Dia Internacional dos Povos Indígenas foi marcado pela Jornada Nacional de Luta pela Vida e Demarcação de Terras. Nós sentimos a necessidade de a gente colocar em evidência, mais uma vez, a pauta indígena em discussão. Nós não conseguimos avançar nesse atual governo em termos de demarcação. Então, há uma série de ataques provenientes do próprio órgão indigenista. Então, o dia de hoje é um dia de manifestar, mais uma vez, o nosso descontentamento frente a todo esse desmonte que foi institucionalizado pelo atual governo, não só dentro da FUNAI, que é o órgão indigenista, mas em toda a estrutura do Estado brasileiro. Os indígenas lutam pela demarcação do território porque, para eles, a terra não é apenas um espaço geográfico, mas a própria identidade e cultura. A terra, eu falo assim, que não é exatamente uma língua que sustenta a terra, um território e uma tradição. Na verdade, é o território que sustenta a identidade, uma língua. Porque, nesse momento, nós morremos duas vezes coletivamente, quando nega o território e também quando nega a nossa identidade. Porque não é somente sobre permanecer vivo, respirando, é o nosso modo de vida. Hoje, nós desconhecemos quem é que tem um modo de vida como nós, povos indígenas, temos, que é uma relação ancestral, que é uma relação espiritual, que é uma relação que dá de comer, dá de beber, é um cuidado mútuo. Não é exatamente a terra e nós, nós somos a terra. Neste dia de luta, os indígenas denunciam o chamado marco temporal, analisado no Supremo Tribunal Federal. Se aprovado, pode retirar de muitos povos o direito à terra. O marco temporal, ele quer, ele é uma tese, uma teoria, que foi criada na Suprema Corte, que afirma que os povos indígenas só terão direito àqueles que até em 88 estavam na terra ou reivindicavam a ela até 88. Então, você tem que comprovar que você reivindicava ou estava na área reivindicada até a constituinte de 88. Ou seja, esquecendo todo esbulho processório, esquecendo toda a violência que os povos indígenas passaram ao longo desses anos, desde que o Brasil foi invadido, tentando apagar o histórico, inclusive, de violência e remoção forçosa que houve promovido pelo próprio Estado brasileiro. Então, o marco temporal é um afronto no nosso texto constitucional. Além da ameaça aos territórios, houve aumento da violência e um enorme retrocesso no governo Bolsonaro, com o enfraquecimento de leis, de fiscalização e combate ao desmatamento e invasão de terras indígenas, lamentam os entrevistados. Existe um genocídio orquestrado e a diferença é que agora ele é legislado quando o próprio Estado usa a mão do Estado a justiça para ser injusta. E, em pleno 2019, quando nós estávamos na jornada sangue indígena em Mogotá Mais, foram 135 lideranças indígenas assassinadas. No período que nós estávamos na jornada na Holanda, Paulo Paulino Guajajara foi assassinado e, nesse momento, as pessoas falam assim, ah, mas não existe um momento de um projeto histórico, um projeto, um acontecimento político. eu tenho falado é se assassinar 135 lideranças não é acontecimento político, o que é? Para mudar a situação, os indígenas afirmam que é preciso derrotar Jair Bolsonaro e aliados e eleger governos e parlamentares comprometidos com a democracia e com os povos originários. As eleições, nós estamos tendo a oportunidade de retomar um projeto político que reconheça as minorias, que garanta, não só reconheça, mas que garanta os direitos das minorias, que garanta e proteja os direitos ambientais. O seu jornal faz um intervalo. Daqui a pouco você acompanha outras notícias deste dia, 9 de agosto de 2022. Você que assiste a TVT e gosta do conteúdo do programa, nos ajude doando em catarse.me barra TVT. Olá pra você ligado aqui na TVT. Olha só, uma novidade muito boa pra você. A partir do dia 13 de agosto, sábado, a partir das 14 horas, tem futebol de várzea aqui na TV dos trabalhadores. O cantinho da várzea leva o futebol de várzea à TV dos trabalhadores. Então, agosto, setembro e outubro, todo sábado, a partir das 14 horas, futebol amador, Copa Uniligas 2022. Eu espero por você. No Rio de Janeiro, um evento reuniu lideranças e candidatas negras de todo o Brasil para discutir a presença de mulheres negras na política, especialmente nas eleições deste ano. A repórter Viviane Nascimento acompanhou o encontro. Elas vieram de diferentes pontos do país para dizer estamos prontas. O projeto é uma iniciativa do Instituto Marielle Franco e do movimento Mulheres Negras Decidem para fomentar candidaturas e também discutir a violência política de gênero. A gente está reunindo pré-candidatas, uma de cada estado do Brasil, para poder apresentar qual é essa agenda de política pública que as mulheres negras têm construído, em específico aqui no momento pré-eleitoral que a gente está, para um futuro governo, para uma futura presidência e para as futuras assembleias legislativas. Um debate que passa também pela defesa de territórios, seja no campo ou no meio urbano, com políticas de demarcação e de habitação. Nosso povo africano, povo indígena no Brasil, o que a gente tem sofrido são invasões aos nossos territórios, foi esse sequestro das nossas terras ancestrais. e para que a gente possa criar realmente uma identidade cultural, a gente precisa cultivar o nosso território. A gente não está inventando nada, sabe? É só dar continuidade àquilo que a Marielle começou, àquilo que as deputadas que já foram eleitas no último ciclo eleitoral, para deputadas estaduais e federais, que a gente continue com elas e amplie ainda mais a nossa representação para que a gente possa ter pessoas que nos representem de fato, que a gente possa recorrer. Além de estimular a maior participação de mulheres negras nos espaços institucionais e de fortalecer um projeto político mais diverso e inclusivo, o Estamos Prontas tem o objetivo de pressionar os partidos para que essas candidaturas e os mandatos sejam realmente viabilizados. Não é só o financiamento de campanha, não é só permitir que você fosse candidata, mas é de fato dar os meios necessários para que essas mulheres sejam eleitas. Porque a gente não tem um déficit de candidaturas, a gente tem uma questão sobre elegibilidade e o que faz você ser eleita é reunir todas essas condições e essa estrutura que passa desde o financiamento à garantia de proteção, à garantia de carro até, enfim, não é o mínimo, no caso de estar viva para poder conseguir chegar ao final de uma campanha política de forma exitosa. A proposta da reunião é qualificar e unificar as candidaturas pensando o Brasil sobre uma perspectiva antirracista e antissexista. Isso é um projeto de nação, isso é um projeto de nação. E eu não tenho nenhum problema de imaginar que qualquer uma das que fazem parte da iniciativa estamos prontas, pode ser secretária de Estado, pode ser ministra, pode ser secretaria executiva de qualquer ministério. Por quê? Porque sabem o que é preciso ser feito, isso é fundamental. Nós chegamos ao limite do que é exploração e do que é desapropriação e injustiça social. Não é concebível que a gente seja o maior exportador de soja ou segundos de carne bovina ou o que seja com 33 milhões de pessoas morrendo de fome. Isso é indecente. E nós temos uma proposta alternativa a esse país. Qual dela? De qualificar a democracia. É isso que a gente gostaria... Não, é isso que a gente gostaria, não. É isso que nesse momento nós estamos exigindo. Tomou posse hoje a nova direção do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, assim como a Federação da Categoria, a FENAG, a entidade será presidida por uma mulher e vai ter como um dos principais desafios o combate à violência de gênero. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Foram 453 ataques que vitimaram jornalistas, meios de comunicação ou a imprensa em geral só em 2021. Os dados são do relatório monitoramento de ataques à imprensa no Brasil da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A cobertura política é uma das que mais geram ataques, principalmente no caso de violência de gênero ou contra jornalistas mulheres. O fascismo ele carrega tudo que há de pior, né? Então, essa expressa misoginia, né? Que se transparece nesse cidadão que está à frente do nosso país, ele, cada vez mais, ele incentiva, tanto ele quanto os filhos, a violência contra as mulheres. Então isso aí, para mim, é um terror. A nova gestão do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul toma posse há menos de dois meses das eleições e o momento é de alerta para os diretores sindicais, já que a imprensa, junto com o judiciário, são os alvos principais dos sucessivos ataques feitos pelo presidente e seus seguidores, em ameaça à democracia. Isso, na verdade, também é um dos pilares da nossa gestão. A gente botou isso para a categoria de que nós vamos defender com unhas e dentes a nossa democracia. Foi muito caro, muito difícil a gente chegar onde a gente chegou. Muitas pessoas sofreram represálias, houve os presos políticos. Nós temos uma história profunda, uma história em que a gente conseguiu reverter e mostrar com que a gente pode, com a união, tomando conta dos espaços, fazer com que as pessoas tenham seus direitos assegurados. E isso a gente não pode ir contra. Então, o sindicato vai estar sempre atento para que não ocorra nenhum tipo de violência contra os seus profissionais e vai estar sempre dando o suporte necessário para que as pessoas possam, no mínimo, exercer a sua profissão com dignidade. Apesar do mito da imparcialidade, o sindicato dos jornalistas, que no próximo mês completa 80 anos, não ficará neutro durante as eleições. Os dirigentes defendem que é necessário se posicionar para garantir a liberdade de imprensa e a integridade física e moral dos profissionais da área. Tem versões a esse respeito mais recentes, mas nós temos o conceito de que se faz jornalismo em oposição ou não se faz jornalismo. porque o jornalismo interessa àqueles que são despossuídos de direitos e a quem é sonegado o que é devido pelo Estado que arrecada impostos e tem que organizar o pacto social para ser cumprido. Então, se fazer cumprir o pacto social quando ele é sonegado é oposição. A imparcialidade é realmente um mito. Veja agora como fica o tempo para esta quarta-feira em São Paulo e em outras cidades do país. Sol entre muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. Máxima de 18 e mínima de 11. Umidade relativa do ar entre 91 e 53%. Índice ultravioleta alto. Tempo parecido no Rio de Janeiro. O sol aparece, mas em meio a muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Máxima será de 25 graus e mínima de 18. Tempo parcialmente nublado em Salvador com aberturas de sol ao longo do dia. Sem previsão de chuva à noite. Máxima de 29 e mínima de 20. Quarta de tempo fechado na maior parte do dia em Brasília. Chove pela manhã e à tarde. Máxima de 28 e mínima de 17. Vamos agora ao noticiário internacional. Quase 6.500 pessoas negras foram linchadas nos Estados Unidos entre 1865 e 1950 segundo uma ONG dedicada ao combate das desigualdades raciais. E só agora pleno 2022 o linchamento passa a ser considerado crime de ódio. A reportagem é de Elua Orazem correspondente do Brasil de fato nos Estados Unidos. Quase 120 anos depois de muita discussão no Congresso dos Estados Unidos o linchamento passou a ser considerado crime federal de ódio agora em 2022. A lei foi promulgada por Joe Biden e marca uma distinção importante na tipificação criminal. lynchim historically was different from a hate crime in that it had to do with a denial of due process. In other words historically that's what a lynching was. It was a mob taking the law into its own hands often with the collusion or help of the police. A espera secular pela criminalização do linchamento nos Estados Unidos tem um forte componente racial. Os Estados Unidos na parte sul do país são mais conservadores são os que mais abusaram da escravidão e justamente os que lutavam contra a criminalização do linchamento. Mais do que apenas um ato violento e desumano o linchamento também era um show uma promoção sangrenta de certos ideais. Antes de o linchamento ser realmente enquadrado no Código Penal os acusados deste tipo de agressão eram penalizados por outros crimes. Como crime federal o linchamento pode agora render 30 anos de prisão a quem conspirar para cometer ataques de ódio que resultem em lesões corporais ou morte. Alguns juristas alegam, porém, que há poucas provas de que leis de crimes de ódio sejam eficazes. De acordo com esses especialistas a certeza de uma punição tem mais chances de prevenir crimes do que a severidade da pena em si. No caso da lei anti-linchamento porém, o marco é mais simbólico. Ainda nos Estados Unidos, agentes do FBI revistaram a casa de Donald Trump na Flórida. Foi o que afirmou o ex-presidente em uma publicação na internet classificando o ato de má conduta processual. De acordo com o republicano a ação faz parte de um ataque dos democratas da esquerda radical mirando uma possível candidatura à presidência em 2024. O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que sua residência na Flórida estava sendo revistada por agentes do FBI. Em um comunicado da rede social Truth da qual é proprietário o republicano chamou o ato de má conduta processual e disse que são tempos escuros para a nação. Para o ex-presidente trata-se de um ataque dos democratas que não querem que ele se candidate à presidência em 2024. O FBI ainda não confirmou a ação nem informou seu motivo. Trump está no centro de uma série de investigações judiciais. O Departamento de Justiça americano investiga o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos por uma multidão de apoiadores de Trump, um incidente que também é investigado por uma comissão da Câmara dos Representantes. O procurador-geral Merrick Garland ainda não identificou um culpado. Mas vale lembrar que Trump também investigado de ter levado pelo menos 15 caixas de documentos do governo para a Flórida após sua derrota nas eleições de 2020. Os esforços para anular os resultados das eleições daquele ano também estão sob investigação no estado da Geórgia, enquanto que as práticas comerciais de Trump estão sob investigação em Nova Iorque. A OMS, Organização Mundial da Saúde, lamentou nesta terça-feira os relatos de ataques contra primatas no Brasil devido ao medo da varíola dos macacos e insistiu que os surtos atuais acontecem pela transmissão entre humanos. A propagação da varíola dos macacos no Brasil tem provocado um aumento nos relatos de ataques contra primatas no país. A entidade insistiu que os surtos atuais acontecem pela transmissão entre humanos. De acordo com o site G1, uma dúzia de macacos teriam sido envenenados e alguns feridos em menos de uma semana em uma reserva natural em Rio do Preto, no estado de São Paulo. Equipes de resgate e ativistas suspeitam que os animais foram alvos depois que três casos de varíola dos macacos foram confirmados na região. Até agora, o Brasil registrou mais de 1.700 casos de varíola dos macacos e uma morte. O termo varíola dos macacos foi adotado após a detecção do vírus em 1958 em primatas de um laboratório na Dinamarca, mas o vírus também foi encontrado em outros animais, especialmente em roedores. A doença foi confirmada pela primeira vez em humanos em 1970 e é menos perigosa e contagiosa que a varíola erradicada em 1980. O vírus pode ser transmitido do animal ao homem, mas a exploração recente de casos se deve à transmissão entre humanos por contatos próximos. O seu jornal faz um intervalo rápido. Nós voltamos em instantes com outras notícias. Até já. O que é? O que é? O que é? O que é? O livro, Uma História da Alimentação no Brasil, é o trabalho mais importante sobre esse assunto já escrito no país. O sertanejo tem uma expressão muito grande, esse ano eu lucrei. O que é lucrar? É você ter colhido cereais. Quais são os cereais? Milho e feijão. É uma arte que é preciso ter gosto para fazer. Mesmo diante de ameaças e preconceito, mais de 200 e 500 famílias ocuparam há 35 anos uma fazenda às margens da BR-010, dando origem às vilas Conceição I e II, primeira ocupação organizada pelo MST no Maranhão. Hoje, mais de 200 famílias permanecem no local com a garantia de acesso à terra e melhores condições de vida. Quem traz mais detalhes é a repórter Mariana Castro, do Brasil de Falto. A 30 quilômetros de Imperatriz, o assentamento Vila Conceição nasceu a partir da ocupação da fazenda Itacira, na época pertençante ao Grupo Sharp, empresa multinacional japonesa que tinha como um dos principais acionistas o então presidente José Sarney. Agricultores rurais de diversas regiões se organizaram com o apoio do Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, o Centru, sob liderança do camponês Manuel da Conceição, do PT e pastorais em defesa da terra para plantar e viver. Ocupada em julho de 1987, hoje o assentamento Vila Conceição é referência no processo de reforma agrária e comemora 35 anos de resistência e garantia de melhores condições de vida para os agricultores da região. Nessa caminhada conquistamos a criação da nossa associação de produtores rurais e através da nossa associação conseguimos conquistar água, estrada, conseguimos conquistar casas, crédito, habitação, postos de saúde, conseguimos energia tanto para a nossa vila como também para os lotes de trabalho para quem já tinha uma casa lá no seu lote. Nós conseguimos também ter mandato eletivo aqui na nossa comunidade de vereador e deputado estadual. Portanto, nós também conseguimos a conquista recente de uma quadra expostiva. Quebradeira de coco babassu e fundamental na garantia da Vila Conceição, a assentada Maria Querubina destaca a presença das mulheres naquele período de primeiras ocupações. De tudo do mundo a gente participava, mas o trabalho da mulher não aparece. De tudo do mundo a gente fazia, mas aquela luta da mulher não aparece. Ali no sindicato eu ficava ali praticamente servindo de guarda-costa para os companheiros. Ao longo do tempo, a comunidade perdeu o acervo histórico de imagens do processo de ocupação e estruturação da Vila Conceição. Os assentados lamentam a falta de registros e por isso destacam a importância do apoio de entidades e universidades para preservar a memória histórica. Hoje a gente está numa discussão, inclusive, com os professores de história da UEMA Sul para começar a fazer novas histórias. Porque a gente só conta a história da descoberta do Brasil, da libertação dos escravos, não sei de quem, não. Tem que começar a discutir essa liberdade que nós contribuímos com ela. Nesses 35 anos, muita história aconteceu no assentamento, mas uma coisa permanece a mesma, a garra para plantar e colher da terra. Quando nós chegamos aqui, a primeira coisa foi fazer barraca, a segunda foi brocar rotas. No dia que a gente saiu, já tinha, parece que, 40 linhas de roça umbrocada, que era num corpo só, né? 40 linhas de roça umbrocada. E isso com a intenção de plantar, que não foi plantada, né? Só uma correção, são 250 famílias que há 35 anos ocuparam aí a fazenda à beira da BR-010, que deu origem à fazenda Conceição. E o Tribunal de Contas da União condenou por unanimidade o ex-procurador Deltan Dallaiol pela chamada Farra das Diárias na Operação Lava Jato. Junto com ele, foram condenados o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o ex-chefe da Procuradoria do Paraná, José Vicente Beraldo Romão, por causarem um prejuízo de cerca de R$ 2,7 milhões aos cofres públicos. O TCU considerou que o trio efetuou pagamentos desproporcionais de passagens e diárias de outros sete procuradores durante sete anos. Alguns deles gastaram de meio milhão de reais nesse período. Em valores atualizados, mais multas, Dallaiol, Janot e Romão juntos deverão ressarcir os cofres públicos em R$ 3,4 milhões. Dallaiol e Janot disseram ao portal G1 que vão recorrer da decisão. Daniel Silveira é aquele deputado que foi condenado à prisão pelo Supremo, mas que está solto porque recebeu o perdão de Jair Bolsonaro. Ele tem uma namorada, que é candidata a deputada federal pelo PTB e se apresenta como Paola Daniel. Paola é advogada e em 2020 tinha um emprego no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Mesmo assim, recebeu quatro parcelas do auxílio emergencial, embolsando R$ 1.800. Depois, tentou explicar que não conseguiu devolver o dinheiro porque era muito burocracia. Pois agora, ao fazer declaração à Justiça Eleitoral, a companheira de Daniel Silveira revelou que tem na conta corrente R$ 530 mil. A auxílio emergencial em 2020 e R$ 530 mil na conta, dois anos depois. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, negou o pedido do Ministério da Saúde para Marcelo Queiroga fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. Segundo o pedido, o pronunciamento seria para lançar a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação. Mas o discurso também continha elogios à ação do governo no combate à Covid-19. Fachin entendeu que o conteúdo da fala de Queiroga contrariava a legislação eleitoral. E no dia em que é anunciada uma deflação obtida com manobras eleitoreiras pelo governo Bolsonaro, o IBGE revelou hoje que a alta de quase 9% nos serviços em 12 meses é a maior dos últimos 12 anos. O setor é o principal da economia brasileira. Entre as maiores altas estão as de passagens aéreas, com quase 80%. Mensalidades de escolas particulares e alimentação fora de casa. Outro dado anunciado hoje pelo IBGE é que no mês passado o preço do litro do leite integral subiu quase 26% e em algumas cidades chega a R$ 10. A inflação acumulada em 12 meses é de 10%. Estudo feito em três capitais brasileiras revela que pessoas negras e pobres são as que mais sofrem com desastres como inundações e deslizamentos de terra que somente no primeiro semestre mataram quase 500 brasileiros. Veja na reportagem de Daiane Ponte. O estudo analisou três capitais, São Paulo, Recife e Belém e mostra que pessoas negras e de baixa renda são mais impactadas por tragédias ambientais como inundações e deslizamentos de terra. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Municípios, só no primeiro semestre deste ano, 457 pessoas morreram em desastres causados pelas fortes chuvas. Isso representa um aumento de 57% em relação ao ano passado, quando o número de mortos foi de 290 pessoas. As escolhas da cidade foi a partir de uma importância de abarcar os diferentes cenários nas cidades brasileiras, né? Então entendendo também a importância era que nós analisássemos as injustiças ambientais nas cidades, né? Depois que a gente veio dessa série de desastres naturais, ambientais, que nós vivemos nos últimos tempos, o último deles sendo em Recife, né? Que centenas de pessoas morreram e milhares ficaram ilhadas ou desabrigadas por conta de risco de deslizamento. A pesquisa ainda revela que essa população também é a mais afetada por problemas de saúde coletiva devido à precariedade dos sistemas de fornecimento de água e tratamento de esgoto. No Recife, o estudo identificou 677 áreas com risco de deslizamento. Nesses locais, 68% da população é de pessoas negras. Em Belém, uma em cada cinco moradias em áreas de risco de inundação ou de erosão causada pela água é comandada por mulheres negras e de baixa renda. Isso é resultado de um passado colonial e de um modelo de desenvolvimento focado numa ideia de capitalismo de desastre, né? Que tem gerado cada vez mais uma crise ambiental, mudanças climáticas, onde a população negra é a mais impactada nos centros urbanos. O que a gente viu nas matérias, na cobertura da MIDE em relação a essa catástrofe socioambiental, que, diga-se de passagem, foi a maior dos últimos 50 anos no estado de Pernambuco, foi que as vítimas, as atingidas por esses desastres socioambientais foi a população negra nas periferias, em sua maioria. O estudo deixa claro como o racismo estrutural mantém essa realidade através da ausência do estado. Sem ações mais efetivas, principalmente para barrar os efeitos da crise climática, vamos seguir assistindo tragédias como a de Recife. Primeiro, né, a promoção de políticas públicas voltadas para a promoção habitacional, né, que de fato responda a essa demanda de déficit habitacional e inadequação habitacional que a gente tem atualmente no Brasil. A importância também de se não criminalizar as ocupações nessas áreas, né, porque a gente entende que tem uma tendência de se criminalizar ocupações com base em inseguranças ambientais, né, mas a gente percebe que tem uma escolha, né, porque a gente também vê que tem, enfim, residências de outro padrão de renda também nessas áreas frágeis ambientalmente, mas não são alvo de nenhuma criminalização. Uma política de infraestrutura urbana, né, nas áreas de morro e nas áreas ribeirinhas, a retomada de uma política de moradia fundamental no Brasil, né, a gente tem hoje um déficit habitacional crescente, 9,5 milhões de pessoas morando em área de risco, então esse risco ele é socialmente produzido, não é um risco natural, né, a gente tem várias cidades no Brasil que são, né, inclusive bairros de luxo que são localizados em áreas de morro, em áreas ribeirinhas e não estão suscetíveis a esses desastres socioambientais. O ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin assinaram hoje a carta pró-democracia articulada pela Fiesp. Durante sabatina na entidade, Lula falou sobre como governar o Brasil. Ele disse que o país precisa voltar à normalidade institucional, defender o investimento em educação e disse que aqueles que têm responsabilidade não precisam de teto de gastos. Eu vou repetir três palavras que fazem parte do meu dicionário. Essas três palavras se chamam credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Sabe, qualquer governante que quiser governar o Brasil, o Chile, a Bolívia, os Estados Unidos ou a China, se ele não tivesse as três palavras permeando o comportamento dele, não dará certo o governo. A segunda coisa é que o Brasil precisa voltar à normalidade. O que é voltar à normalidade? Sabe, cada um, cada um, sabe, no seu galho, ou seja, cada macaco no seu galho. Sabe, nem a Suprema Corte pode fazer política, nem o Congresso Nacional pode querer fazer o papel da Suprema Corte. Ou seja, é preciso restabelecer uma certa normalidade. O governo executa, esse governo não executa nem o orçamento. Esse governo não executa, eu nunca vi, nunca vi na história brasileira, essa palavra orçamento secreto. Eu nunca vi, e não é pouco dinheiro, não. É de uma gravidade tão grande que os ministros não liberam mais dinheiro, os ministros ligam para o presidente da Câmara para liberar dinheiro. E é o deputado que vai buscar como presidente da Câmara. Isso virou normal. Virou normal. Tem muita gente que fala assim para mim, pô, Lula, mas você, você precisa falar na responsabilidade fiscal. Eu, sinceramente, fico até às vezes ofendido. Porque quem não tem responsabilidade fiscal, cria uma lei de teto de gasto. Quem tem responsabilidade na sua origem, sabe, não precisa de lei para fazer teto de gasto. É por isso que eu falo sempre assim, nós pegamos o governo com quase 65% a dívida, deixamos com 40%. Nós pegamos esse país com 30 bilhões de dívidas, pagamos, aí emprestamos o quinto e o FMI. Esse país não tinha o hábito de ter reserva, nós deixamos esse país com 370 bilhões de reserva de dólar. É por isso que ele nunca quebrou. E nós deixamos esse país com um crescimento razoável e um comércio exterior razoável. Chegamos a quase 502 bilhões de dólar no fluxo de comércio exterior. Sabe, com o maior investimento em educação que já fizemos nesse país. Nós quintuplicamos o orçamento da educação, agora tudo está acabando. Tudo está acabando. Eu fui na SBPC essa semana, acabou os investimentos em tecnologia. Olha, como é que nós queremos falar do futuro? Como é que você quer falar do futuro se as nossas universidades que foram criadas para dar oportunidade àqueles que nunca tinham tido oportunidade não recebem os recursos necessários? Como é que nós podemos ir para frente se está todos os empresários do agronegócio, pelo menos uma grande parte dos sérios, preocupado com a questão climática, e você tem ministro dizendo que é preciso queimar para passar a boiada logo, antes que vote outros que pensem diferente deles. No endereço tvt.org.br, você pode assistir essa sabatina com o ex-presidente Lula na íntegra. A edição de hoje chegou ao fim. Antes de me despedir, eu quero reforçar um convite. Daqui a pouco, os vídeos do seu jornal estarão disponíveis no nosso canal Cortes TVT no YouTube. Dá uma chegada lá. É só apontar o celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, que ele já te leva para lá. Ou, se você preferir, digite Cortes TVT no YouTube. Aproveite, veja, reveja nossas matérias quantas vezes quiser. Ana Flávia, pode compartilhar? Lógico que pode. E não esquece de ativar o sininho de notificação para receber as novidades que forem sendo adicionadas aos Cortes TVT. E é isso aí, viu? Amanhã, o seu jornal está de volta com as lutas por direitos humanos em defesa da democracia. Até lá. E não esquece de ativar o sininho de notificação para receber as novidades. E não esquece de ativar o sininho de notificação para receber as novidades.